Viranga, pura, vigara Viranga, pura, vigara Viranga, pura, vigara Viranga, pura, vigara O que é o que é? Amém. 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 E aí E aí Por isso, as pessoas são diferentes, Viver o que está acontecendo? Eu falando que eles estão no sentido, Trio que está acontecendo. Eles estão dizendo, Então, eles estão fazendo essa terra de forma de colocar em sua terra. Não está nisso, mas antes nós temos que caair de voar. Não está no sentido. Mas quando eles falaram, A terra de forma fazendo uma terra terra, A terra terra de forma, você está fazendo umha. O que você está fazendo uma terra terra, Ele tem um trabalho que se achou. E aí 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 E aí